Os alegres passarinhos já têm novo cantar E aprenderão-se onde eu ouvi, sem ninguém os ensinar E ao romper de abel, aurora, eu ouvi um passarinho Lamenta a sua desgraça, pois há-do nesse raminho Pois há-do nesse raminho Olhando para quem passa Eu ouvi um passarinho Lamenta a sua desgraça Passarinho da Ribeira Eu também sou teu irmão Tu tens as penas nas asas Eu trago-os no coração Ao romper de abel, aurora, eu ouvi um passarinho Lamenta a sua desgraça Pois há-do nesse raminho Pois há-do nesse raminho Olhando para quem passa Eu ouvi um passarinho Lamenta a sua desgraça 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 Obrigado.